12 quilos de maconha, o preso é Wesley Bernardo, este homem aí, e ó, é um velho conhecido da justiça, mais uma vez, é um caso que se repete, só que antes ele era ladrão de cargas, aí, né, de acordo com o crime, evoluiu, evoluiu e foi parar na cadeia, porque agora virou traficante e foi preso na última noite por equipe do BOP. Depois de levantamentos e várias informações que chegaram até a equipe, eles foram na Vila São José e apreenderam essa droga dentro da casa dele. Ele, na verdade, desconversou, sabe, falou que, ah, não sei, eu não sei dessa droga, mas a tia, a tia da esposa do mesmo, informou que ele estava fazendo uso da casa, da residência e que ela também, ela desconhecia a droga naquela residência, naquele local. Então, portanto, ficou mais que comprovado que a droga era do Wesley.